O que é o canal? Voltei na casa da família e foi assustador o que apareceu no banheiro, tá? E ele me pediu pra fazer a análise do vídeo. Não vou mostrar quem é. A mensagem tá aqui. Se um dia alguém quiser ver, tá aqui guardado, tá bom? E se ele quiser se manifestar, ele comenta aí. Põe nos comentários que foi ele que mandou. Do canal Cássio Sobrenatural. Parece que ele foi numa casa de família, acho que é a segunda vez. Eu não sei, gente. Eu não acompanho. Eu analiso o que me mandam. Eu não acompanho. Então, eu não sei. Mas, pelo que eu entendi, voltei na casa da família. Então, ele já foi uma vez. Essa é a segunda. Não sei o que passou no vídeo, tá? Também nem tenho interesse em saber. O interessante pra mim, realmente, é o momento que tem uma aparição, uma manifestação, alguma coisa sobrenatural que é registrada. E ali tem um negócio ali, eu vou mostrar pra vocês. E aí a gente comenta o que pode ser aquilo, tá bom? Lembrando que eu sou fotógrafo e também edito vídeo há muitos anos. Tenho muito conhecimento em edição de vídeo. Isso me ajuda a fazer as minhas análises, tá? Também tenho minha crença, né? Que eu posso dar minha opinião dentro da minha crença. Não tem problema nenhum. É a minha opinião, é a minha visão, é só isso. E eu vou dar uma olhada aqui com vocês e aí a gente comenta, tá bom? Então, vamos fazer a análise, tá? É só esse trecho, que é o que importa. É o que mais chama atenção, né? É o que acontece de fato. E vamos ver o que pode ser aquilo ali. Bom, galera, vocês estão vendo aí. Aparece uma mão ali no box, né? E assim, eu vi aqui essa cena, né? E ele, na hora que tá indo lá, ele vira pro banheiro. Dá pra notar ali que ele vira a câmera ali de propósito ali pro banheiro. A impressão que a gente tem é essa, né? Que é de propósito. Bom, o que eu posso dizer pra vocês? Gente, na minha opinião, dentro de tudo que eu conheço, tudo que eu acompanho, todos os canais que vão fazer pesquisa, cara, isso aqui ninguém nunca viu. Pra mim, é uma pessoa que tá ali atrás. Só isso. Uma pessoa com a mão ali na porta, né? Sei lá, fechando o box. Pra mim, não tem nada de sobrenatural. Nada de sobrenatural. Pra mim, é totalmente... Pra mim, é uma pessoa. Simples assim. Pode ter pessoas aí que discordem, que falam, não, é sobrenatural, é sobrenatural. Pra mim, é uma pessoa. E bem viva, inclusive. Tá bem viva. Ela tá aqui pra trás, tá escondida, né? Óbvio que só colocou a mão. O corpo tá pra trás da outra... Como é que se chama? É da outra folha, né? Do box. Que é mais escuro. Então, vai ficar mais escuro. Tem uma toalha aqui, também, que ajuda a esconder, a ter mais dificuldade de verificar quem é, né? E pra mim, isso aqui é só ficção. Tem nada de realidade, tá? Essa é a minha opinião. Vocês também podem dar a opinião de vocês, não tem problema. Sem problema nenhum. Gente, a intenção do canal... Deixa eu deixar isso bem claro pra vocês. A intenção do canal, realmente, é focada em análise das supostas aparições e manifestações, tá? Nada além disso, tá? Obviamente que eu posso fazer alguma menção daqueles que participam ali do vídeo. Porque, justamente, né... Faz parte ali do vídeo, é do conteúdo. Tanto que o... Ai, como que ele chama? O sobrinho do Sandro, a hora que tá indo, ele fica olhando pra câmera. Assim, dando a entender que ele tava prestando atenção se o rapaz lembrou ali, né? De mais ou menos deixar a câmera... O Josião, né? Mais ou menos ali pra pegar. Essa é a impressão que passa. Pra mim, essa é a impressão. Essa é a impressão que eu tive. É isso. Eu tive essa impressão. Essa sensação. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Aí vocês podem comentar se pra vocês foi normal. Mas como eu analiso muito tempo, gente... Eu tenho mais de 630 vídeos no canal. De análise tem uns 550 e eu analiso o mundo todo, gente. É canal do mundo inteiro. Não é só aqui do Brasil. Vocês estão careca de ver análise minha fora do Brasil. Vídeos que eu vejo, analiso, falo pra vocês o que é. Então, assim... Eu tô muito acostumado com coisas que as pessoas fazem que é muito repetitivo nos vídeos. Porque chega um ponto, gente, que não tem mais como inventar... Não tem como ter uma novidade. Ah, se uma novidade maravilhosa... Não tem. É tudo meio, assim, parecido, né? Eu fiz um vídeo há pouco tempo aí de um canal de fora que o cara fica na maçaneta da porta... Quer dizer, a maçaneta fica mexendo. Eu dei um zoom lá pra olhar no frame por frame e a maçaneta não mexe. O cara cortou um pedaço da maçaneta no vídeo e deitou ela. Ela ficou toda torta, toda emendada. Teve hora que faltou um pedaço. Porque, assim, gente, chega uma hora que não tem novidade. Não tem muito o que inventar. Porque se inventar demais, aí já era. Todo mundo vai ver que não é, que não se trata de realidade. Então, assim, tudo é muito repetitivo. Muito repetitivo. São poucos os canais, assim, que conseguem fazer alguma coisa sutil, diferente, que você chama atenção, que você fala assim, caramba, ficou diferente isso aqui. A maioria das vezes é muito repetitivo, muito repetitivo, muito repetitivo. Então a gente já entende como que é o roteiro ali, como que é a tática de filmar, como que é a tática de posicionamento, como que eu consigo filmar e deixar um pouco mais orgânico a movimentação ali, pra não chamar tanta atenção, parecer que eu tava ali filmando e tal, né? Já teve uma outra análise que eu fiz também desse canal, que dá pra perceber que ele segura a filmagem ali, pra tentar filmar o que tava parado ali. Então, assim, a gente percebe, gente. A gente percebe. Não adianta. A gente que já faz isso há muito tempo, entende desse tipo de trabalho, entende esse tipo de roteiro, entende um pouco dessas coisas de filmagem, a gente tem uma noção de como é que funciona, né? Eu já fiz vídeo institucional pra multinacional, gente. Já fiz. Então, assim, eu sei como é que funciona o negócio. Não é um negócio que eu não entendo. Entendeu? Eu fiz um vídeo institucional com uma multinacional. Não é brincadeira. Não é qualquer coisa que eu entreguei. Eu tive que entregar um baita de um trabalho. Então, assim, eu sei como é que funciona esse negócio de posicionamento. Gente, isso aí eu sei. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu já percebo. Eu pego no ar essas coisas. Não precisa ninguém me contar. Eu já observo. Falo, opa, opa, tal, tal. Poderia ter ficado mais orgânico se ele não tivesse virado a câmera na direção. Se ele tivesse posicionado ela de um jeito, talvez indo pra frente, né? Ele vê que pega, ele só dá uns três, quatro, cinco passos pra trás e quando ele for, ele avança na mesma direção. Porque ele sabe que quando ele chegar ali, vai pegar, ele não precisa mexer. Mas você percebe que ele joga sentido banheiro. Infelizmente, fazer o quê? Mas tá bom. Pra mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma pessoa que tá ali. É só isso. Agora vocês dão a opinião de vocês. Fala o que vocês acham, o que vocês não acham. Sempre que eu respeito a educação, não é pra atacar ninguém. Não é pra ir no canal de Beltran, ciclano. Não é pra fazer isso. Não é pra fazer isso. Vocês podem comentar aqui de forma educada. Educada. Se vocês chutarem o balde, eu vou excluir o comentário. Beleza? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de análise, gosta de ouvir o que eu tenho pra dizer, gosta de ouvir a minha opinião, gosta de entender o meu ponto de vista, o meu ponto de vista mais técnico, onde eu dou detalhes, falo pra vocês algumas coisas interessantes. Se inscrevam no canal, não esquece de ativar o sininho. Comentem, comentem com a educação. E é isso aí. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho